Dizem-nos que um triângulo tem comprimento de lados 3, 5 e x. Qual dos seguintes pode ser o valor de x? E dizem, escolhe todas as que se aplicam. Temos aqui 3, 5 ou 9. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem dar a resposta a esta pergunta. Bom, há várias formas de resolver este problema. Uma das formas é pensar, digamos, intuitivamente, com um desenho, com um pequeno desenho, e ver se é possível desenhar um triângulo com lados 3, 5 e 3, 3, 5 e 5 e 3, 5 e 9. Ver se isso é possível, de facto, de desenhar e se isso é razoável. Mas também é possível pensar nisto de uma forma um pouco mais sistemática. E, para isso, podemos utilizar algo que se chama a desigualdade triangular. Vou escrever aqui. Desigualdade triangular. E, então, o que é que nos diz a desigualdade triangular? Diz-nos algo bastante razoável. Diz que, se nós tivermos um triângulo... Vou desenhar aqui um triângulo. E vamos supor que este lado aqui mede A, este mede B, este mede C. C aqui é o lado maior. A desigualdade triangular diz-nos que o comprimento de C tem de ser menor que o comprimento de A, mais o comprimento de B. Ou seja, C é menor que A mais B. E reparem porque é que isto faz sentido. Reparem, imaginem que eu quero que este lado aqui, que tem medida C, seja o maior possível, dado este comprimento aqui e dado este comprimento aqui. O que é que nós podemos fazer? Bem, podemos, talvez, abrir o máximo possível aqui este ângulo, de forma a que este ponto fique o mais distante deste possível. Então, nós podemos ir abrindo. Fica aqui o A. Fica aqui o B. E depois o C. Reparem, o C vai ficando cada vez maior. Mas o comprimento de C tem de ser sempre menor que o comprimento de A mais o comprimento de B. Então, como é que nós podemos aplicar isto na prática para resolver este problema? Bom, o que esta desigualdade nos diz é que este X, este X, este X pode ser grande, mas tem de ser sempre menor que a soma destes dois. É isto que esta desigualdade nos diz. Então, vamos aqui às várias alíneas, às várias possibilidades. No caso A, eles dizem-nos que o X pode ser 3. Bem, se o X for 3, então temos um triângulo com lados 3, 5 e 3. Então, vamos tentar desenhar um triângulo aqui com estas características. Ele vai ter um lado de comprimento 5, depois tem aqui um lado de comprimento 3 e outro lado de comprimento 3. 3, 3. Parece razoável e parece funcionar. Bom, e verifica a desigualdade triangular. De facto, aqui o lado maior vai ser menor que a soma destes dois. 3 mais 3 dá 6, que é maior do que 5. Então, a desigualdade triangular não tem nada contra a existência deste triângulo. Este triângulo é perfeitamente razoável e, portanto, esta resposta aqui é verdadeira. Então, aqui na opção B, nós temos X igual a 5. Ficaríamos com um triângulo com lados 3, depois 5 e depois 5. Bem, podemos tentar desenhar um destes triângulos. Reparem, vai ter aqui um lado comprido, 5. Depois vai ter aqui também um lado comprido, 5. E, finalmente, tem aqui um lado mais curto, com comprimento 3. Parece fazer sentido. Vamos ver se verifica a desigualdade triangular. Vamos considerar aqui o maior lado. Bem, agora aqui há dois maiores lados. Vamos considerar este aqui. Este aqui. Temos este com comprimento 5. Será que este comprimento é menor que a soma destes dois? Sim, é 5 mais 3 vai dar 8. E 8 é seguramente maior do que 5. Então, esta desigualdade fica verificada. Bem, também podíamos pensar neste lado como sendo o maior. E, mais uma vez, 5 iria ser menor do que 5 mais 3. Portanto, também iria verificar esta desigualdade. Portanto, tudo isto parece razoável e vamos assinalar esta resposta aqui como sendo mais uma possibilidade que se aplica. Bom, e, finalmente, temos aqui a opção C, em que o X será igual a 9. Neste caso, nós teríamos um triângulo de lados 3, 5 e 9. E, neste momento, vocês já devem estar a ver que há aqui um problema. Porquê? Porque o comprimento deste lado é 9, que é maior do que este mais este, que é 8. 5 mais 3 dá 8. Nós vamos tentar desenhá-lo e vamos tentar perceber porquê que, de facto, este problema acontece. Reparem, vamos desenhar aqui um lado de comprimento 9. Portanto, temos aqui um segmento de comprimento 9. Agora, teríamos um segmento de comprimento 3. Seria este lado. Vamos supor que este segmento vai até aqui. Este aqui seria um dos lados de comprimento 3. E, depois, teríamos mais o terceiro lado de comprimento 5. Mas, reparem que um comprimento 5 nunca seria o suficiente para chegar aqui a este ponto. E nós nunca vamos conseguir construir um triângulo com estes três lados. Porquê? Porque não vai verificar esta desigualdade triangular. Reparem que 9 não é menor do que 3 mais 5.